Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O ministro Marcos Pontes está em visita oficial a Dubai para conhecer iniciativas de sucesso na área de ciência e inovação. A delegação brasileira visa projetos na área aeroespacial e também no uso da inteligência artificial como plataforma para o desenvolvimento econômico e social. Arranha-céus no centro de Dubai serviram de cenário para o primeiro dia de visita oficial do ministro Marcos Pontes aos Emirados Árabes. Além de visitar empresas da região, ele teve reuniões com autoridades árabes, tudo para aproximar os dois países. A vinda do ministro é fundamental para demonstrar o interesse do governo brasileiro em intensificar essas relações e preparar para os passos futuros de uma maior aproximação com os Emirados Árabes. Com uma localização geográfica especial, próxima da Europa, Ásia e África, os Emirados tornaram-se um dos centros do comércio mundial. Apesar da economia ainda estar centrada na exploração de petróleo e gás, o governo tem investido em diversas iniciativas para promover a inovação tecnológica. Produzir conhecimento, produzir riqueza para o país através da tecnologia e contribuir para a qualidade de vida. A delegação brasileira se reuniu com as ministras da juventude e das ciências avançadas. O Ministério de Inteligência Artificial também estava no roteiro. A pasta foi criada em 2017 com a missão de transformar os Emirados Árabes no maior polo de inovação do Oriente Médio e Norte da África. É o Brasil em busca de experiências locais que caberiam na nossa realidade. Inteligência Artificial servindo como uma plataforma, como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico, mas também social. Uma parceria no setor aeroespacial começou a ser costurada no Centro de Tecnologia Avançada de Dubai. Em cada das reuniões se montou um grupo de trabalho, cada uma estará implementando um grande contrato, um acordo básico de transferência de tecnologia na troca, no intercâmbio desses dois países. A partir de hoje até o dia 28, sexta-feira, os selecionados no programa Mais Médicos devem comparecer aos municípios para início das atividades nas unidades de saúde. Esta é a 18ª fase do programa. Os profissionais vão atuar na atenção primária das unidades de saúde em mais de mil municípios em todo o país. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho